Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo. Pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer uma deliciosa gelatina, gente. Ela é uma gelatina mais elaboradinha, assim, pouca coisa, pra ficar aquela sobremesa bem bonita e apresentável na nossa mesa. Meus amores, eu duvido vocês comerem só um pedacinho dessa gelatina. Gente, ela é muito apresentável, bem bonita, tá? Vocês estão vendo, né? E meus amores, se vocês gostam dessas nossas receitinhas, eu peço pra vocês que vocês compartilhem com o pessoal. Comente, gente, aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês gostariam que a gente estivesse fazendo de novo aqui pra vocês, tá? Porque essa gelatina, gente, foi pedido de vocês, tá? Eu vou estar trazendo mais sobremesas, mais receitas de gelatina, sim, tá? Pode deixar que eu já tô indo atrás pra gente estar trazendo aqui pra vocês com muito amor e carinho. Então, pessoal, compartilha, curte. Se não for inscrito, tá perdendo, se inscreve, porque tem bastante receitinhas gostosas por aqui. Vão vir muitas ainda, se Deus quiser. Então, bora lá, roda a vinheta! Então, meus amores, pra gente estar fazendo a nossa gelatina, a gente vai estar usando dois sachezinhos, ó, de gelatina. Gente, cada um tem 25 gramas, tá? E na instrução diz que é pra usar 250 ml de água quente e 250 ml de água fria. Então, como são dois, eu vou estar usando dois pacotinhos, ó. 500 ml, que no caso são pra duas, né, de água quente. E agora a gente vai dissolvê-la totalmente, tá, gente? Até sair totalmente essa, tipo, uma areinha embaixo, tá? Ó, meus amores, prontinho. Já dissolvi totalmente a minha gelatina na água quente. E agora nós vamos acrescentar a nossa água fria, 500 ml também, tá? E aqui a gente vai misturar ela e ela tá prontinha. Prontinho, meus amores, tá aqui agora só pra geladeira. É, ficando pronta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, pra gente dar continuidade, tá bom? Meus amores, nossa gelatina tá prontinha, ó, gente. Ela tá bem firme, ela ficou em média de três horas na geladeira, tá? Agora nós vamos estar cortando, gente, numa espessura, assim, de uns dois dedos de largura. Tanto assim, como assim, tá? Então, vamos lá. Meus amores, aí a gente já terminou de cortar, agora vamos afastar a nossa gelatina pra tá desgrudando ela da nossa travessa. Bem simples de fazer, meus amores. E aqui já estamos com a nossa forma untada, vamos colocar a nossa gelatina já picadinha ali. E vamos voltar na geladeira novamente. Meus amores, agora a gente vai tá fazendo a outra parte. Eu vou tá usando duas gelatinas no sabor abacaxi, gente, 25 gramas cada uma, tá? A gente vai tá virando o nosso liquidificador. Prontinho. Agora nós vamos colocar 500 ml de água quente. 500 ml, gente, porque são duas gelatinas, tá? Duas porções. Caso seja uma só, é a metade. E agora nós vamos bater um pouco essa gelatina pra misturar. Ó, pessoal, agora com a nossa gelatina batida, só com água quente, não precisa fria, tá, gente? A gente vai tá acrescentando três caixinhas de creme de leite. Opa! E vamos bater novamente. Gente, batidinho, gente, vai ter mais ou menos aproximadamente um minutinho direto, tá? Agora a gente vai tirar o nosso liquidificador. Vamos posicionar. E agora nós vamos despejar a nossa gelatina aqui ao meio, pra tá distribuindo por todo o resto. Gente, olha que delícia que isso vai ficar. Prontinho, meus amores. Daqui pra geladeira, no mínimo umas seis horas, tá, pessoal? Ó, meus amores. Prontinha. Já tá bem durinha. Agora nós vamos passar a faca, gente, aqui ao redor, ó. Não precisa ir até o fundo, tá, gente? Gente, é só pra dar uma descoladinha aqui na lateral, ó, pra gente não estragar a nossa gelatina. Pessoal, aqui eu já virei a minha forma e olha que coisa mais linda que ficou essa gelatina, gente. Não, isso aqui numa mesa marca a presença legal e é uma delícia. Vocês não têm noção. Uma sobremesa muito bonita e barata, gente. E, meus amores, nosso vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, eu vou ficando aqui com essa delicinha. Deixar vocês com água na boca e... Bora! Tchau!